Abençoa Senhor meus amigos e minhas amigas e dá-lhes a paz Aqueles a quem ajudei, que eu ajude ainda mais Aqueles a quem magoei, que eu não magoei mais Saibamos deixar um no outro uma saudade que faz bem Abençoa Senhor meus amigos e minhas amigas, amém Luzes que brilham juntas, velas que juntas queimam no altar da esperança Trilhos que juntos percorrem os mesmos dormentes e vão terminar no mesmo lugar Aves que vão em bando, verso que segue, verso nas rimas da vida Barcos que cindram os mares até separados, mas sabem o porto onde vão se encontrar São assim os amigos que a vida me dê, meus amigos e minhas amigas Abençoa Senhor meus amigos e minhas amigas e dá-lhes a paz Aqueles a quem ajudei, que eu ajude ainda mais Aqueles a quem magoei, que eu não magoei mais Saibamos deixar um no outro uma saudade que faz bem Abençoa Senhor meus amigos e minhas amigas, amém Gente que sonha junto Gente que brinca e briga e se zanga e perdoa Um sentimento forte, mais forte que a morte Nos faz ser amigos no riso e na dor Vidas que fluem juntas Rios que não confluem, mas vão paralelos Aves que voam juntas e sabem que um dia Por força da vida, por força da vida, não mais se verão Resta apenas o sonho que a gente viveu Meus amigos e minhas amigas e eu Abençoa Senhor meus amigos e minhas amigas e dá-lhes a paz Aqueles a quem ajudei, que eu ajude ainda mais Aqueles a quem magoei, que eu não magoei mais Saibamos deixar um no outro uma saudade que faz bem Abençoa Senhor meus amigos e minhas amigas, amém Abençoa Senhor meus amigos e minhas amigas, amém Amém